Dudu Nobre! Eu preciso entre o teu amor A chacate me indomita Agora que o teu amor dançou Esse macho amor termina Muito obrigado, Dudu! Muito obrigado! Porra, cara! Espera, né? Porra, espera, né? Deixa eu parar com fogo, que homem é casado, hein, porra! Por favor, Dudu! Fica lá que a gente vai começar um quadro chamado Vem que trem! É o trem! Vem que trem, vem que trem! Dudu Nobre, as diferenças entre O pagode e o samba São um chifre tomado Um relacionamento terminado E um lê 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 Bem encaixado? É aquela resposta que é mais ou menos As três, né? O lê lê lê, bem encaixado Em alguns casos Um chifre tomado E o outro, qual é mesmo? Nem eu lembro, porra, que eu tava lendo, Dudu! É isso aí mesmo, compadre! Mas Dudu, essas porra que eles escrevem, eu só lembro Que eu sei que é tanta merda Agora que tu tá cheio das correntes A gente dá pra ver de longe que é ouro Porque eu tenho essa consciência E é Dudu Nobre Mas quando tu tava na merda e era o Dudu Pobre A única corrente que tu tinha Era a corrente da bicicleta? Olha, nem da... Nem da bicicleta, querido Tu não tinha bicicleta? Não, nunca fui muito dos atleta, não Essas coisas não Andava de 638 mesmo Meta ônibus, eu conheço 433, 494 433 é Vila Isabel Lebron? Esse aí mesmo, 298 298 é se eu não conheço Acari, Acari, Praça da Tiradentes Esse tá na merda? É, porra! Começou a melhorar, rapaz, quando Eu fiz um samba dentro do 638 Um belo dia eu tô lá tocando um samba Comecei a improvisar, entrou uma menina Aham, tá entendendo E aí comecei a fazer um samba pra menina Quando a gente chegou na praça Tá vendo? De leve, de leve é que cada qual com seus problemas Cada um com seus problemas, cada um Cada um toca o cavalo Ah, você toquei muito samba Eita! E aí comecei a fazer um samba Coisa e tal pra menina Quando a gente chegou na praça Sãs Pena O ônibus inteiro tava tocando samba A gente pode falar que samba é esse? Que você contou uma história longa Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Eu acho que me rosto No rabo de saia Quero carinho, quero cafuné Esse teu decote, eu tiro o seu Vem me dar um chá Vem me dar um chá Vem me dar um chá Se o seu M é lixo Tá certo Esconde o mistério que eu vou Faz você, pitãozinho Faz logo um chá Mesmo que eu não quero chegar É... Eu não peguei O que você ia falar, Wellington? É... Com licença Não, agora? Eu tava no meio do papo Você vai me chamar? Não, porque você tá prolongando Tem que chamar a próxima atração Tem que chamar a próxima atração Tampa a boca e chama a próxima Ah, tem joguinho agora? Porra, vou parar a conversa com o convidado Pra fazer joguinho de merda É... Eu tô me chamando Ou direto, eu tô falando Cadê o meu pote, Neide? Cadê, Neide? Cadê meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote Gente, meu scheme Meu pote, meu pote, meu pote Tem Tem show Cadê meu pote, meu pote, meu pote, meu pote Não vai ligar Porra, fizeram uma musiquinha de merda pra botar a porra aí Eu interrompo a entrevista com o Dudu Nobre Pra uma p... Ah... Puts m**** Ô Charlie, explica o jogo, por favor Por Dudu Bom nesse jogo lastimável Os participantes vão ter que encaixar O maior número de tampa no pote em 30 segundos. Aquele que conseguir essa façanha ganha. Ê, que legal, que bacana... Tu tá recebendo, hein, seu puto, pra falar que isso é uma má vontade, seu cretino. Ô, Sérgio, por favor, escolhe duas pessoas que roubam pote na festa, por favor. Ó, tem uma galera aqui, já fica, tem caras que ficam o dia inteiro em casa sem comer pra fazer estrago no buffet. E ainda leva pra casa. Congela, tá, gente, quando levar no buffet, porque o catupiry da coxinha estraga muito rápido. Tá, vamos lá, vamos brincar. Aqui atrás, vem, vem. Anda logo que você vai passar. Eu não tô entendendo que ele não tá entendendo qual é o tempo da televisão. Ele vai participar de aqui desfilando. Ah, gente... Vocês entenderam já como é que funciona o jogo, né? Ok, tempo! Vai. Um pouquinho mais rápido, hein, gente, pelo amor de Deus. É pra enfiar a tampa no... Vocês têm 30 segundos. Ela botou em cima e ela tá achando que já funcionou. Ok! Parou! Parou! A nossa produção separou uma foto antigo sua, sabia, Dudu? Não, a gente queria descolachar mesmo. Roda no telão. Ah, não tem telão. A gente tá na merda, não tem dinheiro. Tu pensou que aqui é? No programa do Luciano Huck tem aqui, não tem não. Olha aqui, Dudu. Ih, rapaz, faz tempo, hein? Isso aqui é de que momento? De que época? Isso aqui era do tanto de jateria ainda, né? Nessa época não era ouro, não, né? Não, não, já era ouro. Ih, que antipático. Deixa eu te falar, o Zeca Pagodia é seu padrinho, né? Musical. Na hora que o Zeca te batizou, foi com água ou com cerveja? Olha aí a chinelada elétrica! Olha aí o kit de chinelada elétrica! Um par de chinelos mais uma raquete. Vai, Dudu, vim te conto. Quer papo galho pro amigo? Aceita pix. Tamo aceitando, tamo aceitando. Ok, Batalheta, pode fazer. Aliás, ele só entrou aqui, na verdade. Tu tá na merda assim, Dudu? De que, meu companheiro? Não, porque você falou aceita pix. Ah, não é, porque hoje tudo é pix, mano. O que que é pra fazer agora? Eu não sei, gente, eu vou num papo com o Dudu e, sinceramente, a gente vai pro jogo calcinha ou cueca, eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca. Tá uma lentidão pra entrar, hein? O cara tentou. A hora que ele estiver aqui, ele vai embora. Lava a calcinha, lava a cueca. Ok. E como é que funciona o mesmo jogo, Charlie? É, funciona da seguinte forma. Os participantes vão ter que zunir calcinha e cueca e tentar acertar o maior número de registro do chuveiro. Ô, Sérgio, escolhe dois professores pra jogar calcinha e cueca, por favor. Tá. Tem uma galera aqui que tá rindo tanto que eu tenho certeza que já tá... Quer participar desse jogo ou tá com preguiça? Não, não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá dura pra participar aqui, ó. Vem rapidinho, amor. Ah, lá. Sinceramente... Eita, toda... Olha! Vem cá, vem cá. Vem cá. Queria te agradecer, por favor. Vem toda se querendo. É isso mesmo, tem que ser empoderada mesmo, mulher. Sou mesmo, sou empoderada. Qual que é o nome? É Rose. É Rose. Você vem de onde, Rose? Eu vim de Relengo. Eita, que alegria. Longe, né? É. Relonge. Ok, ela não sabe cantar. Você vem de onde, amor? Sulacap. Sulacap. Qual o seu nome, por favor? Mônica. Mônica. Mônica, você é mais quietinha, mais reprimida? Um pouquinho de cada. Depende da situação. Depende da situação. Depende da situação. Que situação? Eu não entendi o que você quis falar. É isso. Aqui atrás. Aqui atrás. Vamos começar? Vai, Leandro, foi. Vai, vai. Vai jogar. É no vermelho. Mônica, se concentra. Falando que faz de tudo, Mônica. Mônica, vai. Vai, Mônica. Vai, Mônica. Não, esse último não valeu, não. Não, tá. É a Mônica? Então, o que você tá fazendo aqui, Rose? Ah, 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 ah. Não, volta pro teu lugar, mulher. Eu vou voltar. Não é porque tu quer a empoderada que tu vai querer fa... Tu não vai meter banca comigo, não, Rose. Ela é ousada. Olha o brinco. Entendi. O prêmio é um sabão em... Parabéns, viu? Obrigado, viu, Pamela? Que barato, tá? Tá feliz? A gente vai te dar esse sabão em barra, vai te dar também esse sutiã, hein? Que foi comprado cinco por um real lá em Madureira. Vai lá, vai com Deus. Nada, parabéns. Na verdade, eu queria dar sequência aqui pra um quadro mais gostoso do programa. O Sabonete Menage. Por favor. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Agora tu vai ter que dar uma levantada aqui, vai ficar aqui. Esse quadro. O Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O Sabonete Menage. Ok. Dudu, vamos começar? Relaxa, tá preparado? Vambora. O sexo bom tem que ser igual a Sam Benredo? Aquele que levanta a massa e no final ainda ganha nota 10? É, né, meu pai? Tem que ser essa pegada, né, meu véi? Mas como é que a gente desenvolve essa pegada? É aquele negócio, você tem que chegar e, porra, no setor 1 botar pra F. Eita! Agora entendi. Mas em que momento tu roda tua baiana pra tu entrar no recuo da bateria? Olha, entrar no recuo da bateria é pra quem merece, né, pai? Você tem que conquistar o recuo da bateria. Você não pode pegar... Não é só querer. Não é só querer. Não é só querer. Até porque você tem aquele primeiro recuo, né? Aquele primeiro recuo, né? É um recuo que o negócio ainda tá muito tranquilo. Mas no segundo recuo, depois de um desenvolvimento, ali é o momento que você tem que chegar bonito pra poder chegar na Prata da Ponte Rosa e aquela explosão. Cura aí, Dudu! Vamos lá. Antes da forma que tocava em qualquer roda. Agora, tu tá cansado de tocar o cavaco. Tu curte uma cuica? É... Tem que ter um, né? Tem que ficar aqui na habilidade, senão as pessoas levam pro buraco da maldade. É que a gente só trabalha com o buraco da maldade. Eu tô vendo. Tu mexe, mexe, no bole-bole, esse seu corpinho mole já teve que procurar uma feiticeira fazer uma kizumba pra levantar? Rapaz... Mas eu falei, nos dias de hoje não precisa mais, né, meu pai? Não? Não, vale ali, pega o aditivo e já foi, né, meu pai? Mas o aditivo... Tu já precisou do aditivo? Por enquanto, a gente tá dando jeito. É mesmo? Nunca assim? Ah, eu quero tomar pra dar um barato. Pô, meu compadre, nunca fui, não. Até porque a gente tem problema de pressão nesse negócio aí. Du, eu queria te tirar uma dúvida. Eu vou aqui nessa fita métrica, eu vou levantando e você vai me falar o tamanho do seu próprio membro. Pra que o Brasil inteiro é... Não, Du, não tem... Qual o problema, cara, de você divulgar isso pro Brasil? A gente chegou no momento de um quadro que é o Boleto da Sorte. É conta de água, energia, internet Tem supermercada, ainda tem ação pro pet Paga o boleto, paga o boleto, não tem pra onde correr Vai boletuda, vai boletuda, senão SPC É conta de água, energia, internet Obrigada. Por que que vocês não saem correndo de ver? Eles saem correndo meio pequenininho, né? Explica o jogo, por favor, Charlie. Naquele escaninho ali tem vários boletos pagos e não pagos. Os participantes tem que tentar pegar o maior número de boletos pagos, tá? Em 20 segundos. Ok, obrigado. Ô, Sérgio. Oi, oi, oi. Por favor, escolhe duas pessoas pra pegar o boleto, por favor. Paga o boleto em dia? Aham, que paga o boleto em dia. Ah, mas aqui tá difícil. Tem cara que não paga nem promessa que dirá boleto, né, Jaco? Você já pagou? Não, você não pagou mico ainda não. O pessoal tá devagar hoje, né, Jaco? Se puder um pouquinho mais rápido, guarda mel. Ó o chapeuzinho bonitinho dele, né, gente? Vem cá, vem cá. Tá de frente aqui. Eu gosto de gente risonha, é isso mesmo. Tá feliz, porra? Tô muito feliz, porra! É isso aí, cacete! Cacete! Qual é teu nome, amor? Gabriela. Gabriela, você vem de onde? Vim lavar o quê? Ok. E você vem de onde? Sulacap. Que barato, que tesão pra falar Sulacap. Tesão. Que? E você. Tá com tesão em mim? Tô, maravilhoso. Nossa, porque tu não me viu nunca. Aí tu vai ver o que é tesão, porra. É, vamos começar então, por favor, na sua exposição, tá bom? É, escolha a cor que quer, não tem esse negócio... Ah, menino tem coisa rosa, não, não é disso não. Então escolha a cor que você quer, e aí vocês vão lá, um de cada vez. Eu achei você meio perdidona, hein? Não, não, tô ligada. Hã? O quê, o quê? Tô ligada, tô ligada. Então, que bom, que bom. É, se fizer merda, falou que tá ligada. Pode, pode, vai baixar. 20 segundos. Oi! Começou, foi? Vai. Foi você. Não, não, só um de cada vez. Ai, que medo de fazer nada. Bota aqui, não, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Depois você vê. Corre lá, moça. E ela também vai devagarzinho. Vai. A moça é uma competição. Pra que você vai devagarzinho? É isso aqui, ó. É um só. Porra, peguei outro. Porra, peguei outro. Acabou. Acabou, acabou. Ok, vamos lá. Foi valendo. Foi. Já vi aqui, ó. É um de cada vez. E pegou dois. Ok, eu tô com um. Voltou com um. Vamos lá, vamos lá, senhor. Vamos lá, um pouquinho mais rápido, senhor. Só não cai, pelo amor de Deus, que depois a gente tem dinheiro pra pagar negojava, quebra a perna. Eeeeh... Acabou. Acabou. Vem aí, quantos pago, quantos não pago? Aqui tem três pagos, Jefinho. Aqui só teve um pago, portanto você perdeu. Vamos com Deus, falar com Deus. Tá bom? Eu não vou nem falar com ela, porque já perdeu. É, né? E ela sai rebolando gente de cabecinha pro lado, né? E o seu prêmio é um boleto pago. Uau! Obrigado. Gente, o jogo, ele festejou, a gente sai do jogo. Tem vontade, água, energia, internet. Tem supermercado, ainda tem ração pro pet. Pago o boleto, pago o boleto, não tem pra onde correr. Corre! Vai boletuda, vai boletuda, senão é se perceber. Jefferson, acabou de chegar uma entrega, delivery espontânea vontade, pro convidado. É o quadro do jogo do Entrega da Pizza. Pode entrar, por favor. Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza, sabor ou ostentação. Vou pedir uma surpresa da manhã. Ok, esse é o nosso entregador da pizza. Dudu, é o seguinte, é uma pizza que tem uma cara feliz, uma pizza que tem uma cara triste. E a gente quer saber pra quem você entrega cada uma. Essa daqui é a cara feliz, aqui pro Brasil ver. Pra quem você dá a cara feliz? Ah, dou pra minha filhinha. A Lícia. Um beijo pra Lícia. Olha aqui o que o tio deu pra você, Lícia. Cadê a buzunga do tio? Eu amo criança. E esse daqui, essa cara feia, pra quem que você dá? Pra os preconceituosos que ainda existem no Brasil. Para os preconceituosos. Vai pra casa que o cara... Tô brincando, não vou falar isso não. Por que eu não vou falar isso na frente, Dudu? Porque foi uma pessoa tão bacana que não recebeu um real pra estar aqui. E ainda... Não recebeu mesmo. Gente, graças a Deus o programa está chegando nos momentos finais, porque eu tô doido pra ir pra casa. E o Dudu tá... Não, não faz... Eu tenho mais o que fazer na minha casa, Dudu, com certeza. Tá bom? Ele tem uma família pra cuidar. E a Lícia tá esperando. A Lícia. Eu tenho um recado, por favor, pra vocês que estão em casa. Pode falar. Continue com a tua vida na merda. E não prosperes. Porque quanto mais dinheiro tu tens, mais parentes sanguessugas tu se sentarás. Tereza Cristina, tua mãe te deu esse nome porque pobre adorava um nome composto ou porque ela curtiu uma promoção 2-1, um filho, dois nomes? Eu acho que é o nome composto. Aham, ela gosta. Gostava de ser uma tradição... Usa um nome que nunca usa, na verdade. Aham, todo mundo te chama de Tereza ou Cristina. Cristina. Cristina? Então eu tô errado, eu falei Tereza. Não, Tereza é só trabalho e faculdade, colégio. Aham, eu posso chipar os dois nomes, te chamar de Tecre. Tu já cortou bife duro no prato e depois teve que buscar os arroz porque voou tudo? Muito, muito, muito. E é pior que não é garfo de praia que quando tu cortava no... Então, na primeira, quando o arroz espalha, você já pega o bife e come na mãozinha assim. Com certeza, pega o arroz assim, ó, caca e fica comendo. Mas agora tu tá bem, né Tere? Essa pergunta a gente não pode fazer no Brasil, se você tá bem. Você tem que encontrar a pessoa e falar, e aí? Entendeu, né, o que você tá fazendo, né? Vamos agora pro jogo, tem um momento do jogo. O que que foi? Oi, China. O que que é, China? É porque tu tá dormindo no ponto, Jeff, tem que sair, tem que pegar o jogo. Tá, todo mundo já dormiu no ponto, tá bom? Abre a porta, piloto! Motorista, preciso te dizer O botão tá quebrado Para que eu quero descer O meu ponto É aquele lá atrás Charles, explica pra gente, por favor, e pra Tecre, como é que funciona. Tecre? Tereza Cristina, eu shippei os dois nomes. Ele tá forçando esse Tecre. Esse jogo muito animado. Os participantes terão que ir puxando essas cordinhas aqui Até descobrir qual a campainha que tá funcionando. Aquela campainha que tocar primeiro ganha. Ei, que alegria! Ei, que dinâmico! Tu entendeu, Tec, como é que funciona? Mas como é que eu sei que não é roubado? Não, vai tocar, vai fazer... Faz o som aí pra Tereza ouvir, por favor. Ele não me obedece, ele faz quando ele quer. Eu não tenho menor moral nessa porra, Tereza. Alguém com cara de ponto G, por favor. Que isso, Jeffinho? É ponto ganha. Deixa de ser maldoso, tá? Pode pegar, por favor. One people? One people, por favor. Ah, vamos aqui, gatinho. Ah, tá bonitinho! Ah, não acredito! Ah, não acredito! Tá aqui toda... Me chama, me chama! Tu vem com essa brusa, coisa mais linda! Com uma coisa de uma manga toda babadeira! Olha que graça! Quanto é nome? Benny! Oi, fala um pouquinho mais alto que é da máscara, Benny! Benny! Tu vem de onde, mulher? Campo Grande! Eita porra! Eu adoro Campo Grande! Mentira! Por que eu não posso gostar de Campo Grande? Duvido! Porque eu adoro a boiuna. Sério mesmo? Sério mesmo! Eu amo, nasci lá. Nasceu lá? Eu perdi a virgindade. Vamos lá, vai, vai, vai. Vai ali atrás, por favor, Benny. É, ó... Um, dois, três, foi valendo! Foi! Uma de cada vez. Vai, Tereza. Você já foi? Você. Você vai. Pode ser aleatório, não precisa ser na ordem não, tá? Ah, é? É, escolhe qualquer corda e por favor. Vai! Vai, Benny! Vai, Tereza! Ela vai quebrar o negócio. Vai, Danny! Vai, Tereza! Vai, Danny! Vai, Tereza! Vai, Danny! Ai, perdeu, Danny! Perdeu! A gente perdeu, a gente volta pro lugar, meu amorzinho! Volta, volta! Ela tá completamente louca, ela é abusada! Ela foi... Foi você sim, diretor, que escol... Vai você, vai tomar no teu! Desculpa, porque ele acha que vai mandar em mim e em mim não vai não, Tereza! Em mim, não! Olha só, gente! A produção, inclusive, separou uma foto sua, antiga, tá? E aí, vamos ver se mudou muito. Solta no telão, por favor, a foto da Tereza. Não tem telão não, Jefinho! Impressão sua! Tu torta meu texto aqui! A produção tá na merda! A gente só tem assim mesmo. Vou mostrar pro pessoal de casa, como Tereza, antes, por favor. Aqui, Tereza, vem aí. De que momento essa foto tem? Essa foto aqui foi eu tentando tocar pandeiro, não aprendi até hoje. Ah, é? Você não toca instrumentos, não? Eu toco terror nas pessoas. Ó, esse aqui é 1998, foi quando eu comecei a cantar. E esse aqui já é 2000 e pouquinho, no Centro Cultural Carioca, lá na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Meu Deus, tu tem uma história vasta, Tereza Cristina. Sim, amor. Mulher, tu não me falou nada. Eu sou velha, eu sou experiente. Com certeza. Antes da fama, tu já tocou em barzinho de dia pra garantir o almoço e depois repetiu só pra garantir a janta? Não. Eu cantava direto no bar Semente, à noite, todo sábado, na Lapa. Isso aqui é no Semente, ó. Caramba, eu já fui lá no Semente, numa ocasião. Não, fiz uma suruba no banheiro. Tô zoando, não fez não. Gente, só cabia um naquele banheiro, como é que você conseguiu fazer isso? A gente vai até falar de jogo pra não entrar nesse momento agora. A gente vai pro jogo Pesca, Pesca. Ok, ok. Charlie, por favor, explica o jogo, por favor, pra Tereza e pros pessoal. Nesse jogo, deveras animado, os participantes terão 20 segundos pra tentar recolher o maior número de roupas e colocar nos cestos. Mas isso usando a vara. Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor. E, que legal. Olha só, olha só. Sérgio, escolhe, por favor, um participante que vai disputar com a Tereza. É o jogo de pegar com a vara? É esse pegar com a vara. Quem sabe pegar com a vara? Não vai brincar não, Tereza. Brincou, Tereza. Ela tá aqui. Ai, me chama, me chama. Não, vamos. Tereza e balonesa. Vamos você agora, comigo? Vamos pegar com a vara lá. Ei, cadê a animação, amor? Que você veio pro programa de auditório? Cadê a animação? Eu, hein? Com uma preguiça de fazer as coisas que tu tá, hein, mulher? Qual teu nome? Fernanda. Fernanda, tu é preguiçosa a vida inteira assim? Tu é casada? Não, não sou. Quanto tempo? 13 anos. E tu tem essa preguiça também pra fazer amor? Claro que não, né? Ah, só assim. Então, para a direita que é a brincadeira. Tereza, por favor, joga aqui com nós. Vem, Tereza. Toma, segura a vara. Uma vara pra você, uma vara pra Tereza. Um, dois, três e foi. Vai, Leandro, foi, 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 foi. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Pega logo, Tereza. Joga aqui. Vai, Tereza. Pega a outra. Vai, vai. Ganhando a preguiçosa, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Pega no chão também. Tereza, vai. Isso, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Acabou. 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 Sacanagem, né, mulher? Ah, tudo bem pra cá arrumar tumulto com a convidada, mulher? Não rouba, não. Não rouba. Solta a vara, solta a vara. E ela quer ficar com a vara. Ela quer levar a vara embora pra cá. Meu Deus do céu, mulher. É, completamente louca. Ela tá louca. Vamos. Vamos lá. A Tereza ganhou. Não tem nem o que falar. Ela tá completamente louca, Dennis. Puto. Agora é aquela hora em que a gente vai ver quem iria faturar na Avenida Brasil, pendurando o saco na ida e puxando o saco na volta. Nossa. Olha aqui, ela tem muita diferença de ficar puxando o saco do convidado. O convidado não vai te dar 10%, não, cretinho? Tá bom? Pode pro jogo, tá? É o jogo, é o jogo, quem dorme sonha e quem trabalha conquista. Ok, pode ser a música. Essa tu brinca com a gente, Tereza, por favor. Os participantes terão que colocar e recolher o maior número de saquinho de bala nos retrovisores dos carrinhos. ganha aquele que chegar primeiro e com mais saquinhos de bala. Ih, que confuso. Sérgio, chama alguém que tá de saco cheio de estar no programa? Que não aguenta mais, que tá querendo vazar. Ela tá doida pra participar. Tá doida pra participar? Tá. Ela me pediu. Me chama, me chama, me chama, me chama. Vem cá. Linda, 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 linda. Tô chegando. Tô descendo. Como é que todo mundo é? Não é Lígia, mas todo mundo me chama de Afrodite. Olha, Afrodite. Tudo bem, Afrodite? É artístico. Ah, você é artista? Aham. Qual é a sua arte? Então, eu sou cantora, eu sou... Ah, não. Dá uma palinha, por favor. Por favor, vem cá. Vem cá. Só um chatinho inteiro que eu vou ver aqui um pouco mais da Afrodite. Faz uma catedral pra gente. Vem uma capela pra mim, por favor. Então todo mundo vai ajudar batendo palmas? Com certeza. Eu já comecei. Tchau, tchau. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Uhul! Afrodite! Mulher do nada descobriu um talento, cara. Eu vou botar você no lugar do Lelê, porque canta muito mais. Ele desafina pra caramba. Mas não entendeu como é que funciona. Cantou, cantou muito bem, mas agora é hora do jogo. Isso. E ela chega o mapa bom. Camelô, né? Vamos lá, um, dois, três. Valendo! Vai, pega tudo e vai botando. Vai, vai. Coloca a rada aí, vai. Vai, Tereza, vai. É um de cada vez, Tereza. Ah, é um de cada vez mesmo. É Tereza no meio. Põe aqui, Tereza. Só tava te ensinando, Tereza. Agora volta recolhendo. Completamente perdida, Tereza. Agora vem por aqui, Tereza. Dá um zigue-zague, Tereza. Agora volta em zigue-zague. Ela é pisciana, gente. Vem, Tereza. Não, Tereza. Acabou. Acabou, acabou. Ela já acabou, Tereza. Dessa vez, Campo Grande levou. Meu Deus, no sexo ela dá aula. Agora no saquinho. Tu deixou a desejar no saquinho, Tereza. Volta lá pro teu banquinho, por favor. Cara, que decepção com a Tereza. Arrasou ela. Mas a Afrodite arrasou, cara. Cadê o brinde? Não ganha o fone, não? Ok, vamos ao resultado do nosso momento transformação. Já transformou, nada mudou. Essa criatura, teu capeta se assustou. Não, tá tão envergonhada que a transformação não aconteceu que ela ficou de costa. Porra, que sacanagem que a produção fez contigo. O que eles fizeram contigo? Nada. Nada? Não, não é possível, não é possível. Não, e essa unha aqui? Não, e essa unha aqui? Não, fizeram essa unha aqui em você, tamo aí. Ah, isso é verdade. Mudou a unha, gente. Só fizeram essa unha? Então. Puta merda, tu paga 10 reais, tu faz uma unha melhor do que essa. Só então, isso que eu te digo. Quanto que tá a unha lá em Campo Grande? 50. Ah, então não reclama. Economizou 50 reais, não tá bom não? Quer mandar um recado pra alguém? Agora que tá a caizanha pronta? Pra nossa caravana de Campo Grande, uhul! Então tá, fica com Deus, um beijão pra você. Coitada, não mudou nada. Manda beijo pra caravana. Já vem com o pessoal na viagem, né? Porra, botou uma unha bonita pra falar pra caravana, diretor. Já comeu português, da siciliana ou da espanhola? Deus me livre. Tava pensando em putaria. Tô falando da pizza, entrega da pizza! Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza, só por ostentação. Tô pedindo uma surpresa, tava sem variedade. Dois a dois, pra escolher, e aí... Ok, obrigado, Renan. Muito obrigado, viu? Tá morrendo de fome? Não é de comer não, Tereza. A gente tem uma pizza que é uma carinha feliz, tá? Que a gente quer saber pra quem no mundo você dá essa pizza carinha feliz. Eu vou oferecer pra um grande artista, Rodrigo Santana. Você conhece? Ah, não! Ah, não! Tereza! Ah, para! Tereza! Eu vou pro recado final de hoje, gente. O silêncio é a única resposta que podemos dar ao Estolo. Solicie o grupo do Zap da tua família e seja feliz. Tereza, a gente ia pedir antes de terminar o programa, Sebastião não pode cantar pra nós porque o Rodrigo Santana também é teu fã. Por favor, vem cá. Vem cá, gente. Por favor. Tereza, Cristina. Olha que valendo! Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo Enquanto a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora, longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Menos. Também não sei disso tudo. Também segura a porra da onda, cacete. Hoje estamos começando mais um programa A partir do subúrbio Que diferente dos toques do seu proctologista Te daremos toques que vai poder postar na rede Eu não sei por que Especialmente preconceituoso contra os proctologistas Eu mesmo frequento desde os 20 anos semanalmente Ele sempre me dá um toque, que delícia Primeiro toque que eu vou te dar Quando você estiver fazendo compra no mercado Não seja afobado E ouça com atenção no locutor Afinal, a pressa é inimiga da promoção E faça amizade com os pessoal com mais condição de você Que no mínimo tem um carro pra ir pro baile Porque diga-me com quem andas Que te direi se vais a pé O que que é, China? O que que foi? Entrou na menos pausa? O que é isso, rapaz? Esse calor do bode que eu tô sentindo aqui É por causa da iluminação do estúdio Não, no teu caso é a menos pausa É menos pausa e a girita aí Cadê o convidado? Ah, é uma convidada Quem é? E a de hoje é a maravilhosa, talentosa Fabiana Carla Pode entrar, Fabiana Carla! Gramurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve e nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso Requebendo até o chão Gramurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve e nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso Requebendo até o chão Gramurosa Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Você foi feito preparado pro especial de fim de ano da Globo? De azul Veio toda de azul Eu falei Eu pensei que tá entrando o Roberto Carlos Pra ver a altura, né? Vantagem de te beijar Olha aqui, o... Vem que trem, é o quadro do vem que trem Ele sabe que quando eu sento aqui é pra cantar com a porra da música Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem Tá bom, porra, chata pra cacete essa musiquinha Desculpa, Fabiana Ô, Fá Posso chamar Fá? Posso É... Hoje você tem dinheiro e com certeza uma casa maravilhosa A gente sabe disso Quando você era pobre A tua família toda morava num conjugado Era uma zorra total? Não teve esse momento não Porque o pessoal lá em casa A gente se espalhava Casa do Nordeste tem quintal, tem tudo Então era muita gente junto Mas era uma zorra sempre Casa do Nordeste não é festa, né? Você para Vontade, lambeta e ardente, mulher Se pra guardar água na geladeira você usasse uma garrafa de estimação Ela pode ser considerada uma garrafa pet? Acho que sim Pergunta a Cretina Onde que escreveu essa palhaçada? Porra Mulher comediante, porra Vocês estão de putaria comigo, né? Seus putos Eu tô com medo dele Desculpa, Fá Me agradar Eu saí de casa e não sabia que eu tinha que ter tomado um remédio pra mim Eita O fogão da tua casa é gás botano? Botano gás ele funciona Chega, não vou falar mais nada Inclusive a gente separou uma foto aqui da Fabi, Carla, de muito tempo atrás Vamos ver se ela muda muito e a gente vai soltar no telão Solta no telão Ah, ô, 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 jefinho, ô, jefinho, Ai, não tem telão, não? Ah, eu esqueci que a gente tá fudido. Não tem telão, fa. É... Eu procurei telão. Isso aqui não você ia no Hulk, não, querido. É suburbano, partiu subúrbio. Olha aqui, fa, três versões, deixa eu mostrar pra dona de casa, pra ela ver, Fabiana. Olha. Laçoya. Tá vendo a Modelete. Foto beleza. Olha essa, FabIA. Todo mundo tem essa, tá? Nossa, ela na árvore fazendo a onça. Tieta, Tieta. Olha, Tieta, querendo fazer a Juma de Pantanal. De que momento que é isso, Fá? Eu acho que eu tinha aqui uns 17 para 18 anos por aí. Tu já participou da dança dos famosos? Não, é uma pergunta, é uma afirmação, porque acompanha tua carreira. Mas antigamente a dança que você participava era a dança das cadeiras para conseguir sentar dentro do ônibus? Ou tu nunca foi te pegar ônibus? Já foi abastada desde pequenina? Não, já peguei, já peguei ônibus, pegava. CDU Caxangá para ir para a escola, peguei muito em Recife. CDU Caxangá? CDU Caxangá. CDU Caxangá. Barro Macaxeira. Peguei muito em Recife também. Você apresentou o programa Se Joga, mas antigamente o que você se jogava era na promoção de roupa da feirinha? Adoro uma roupa de feirinha, adoro artesanatos. Quando você pega uma peça dessas de banca, assim, tu não tem medo de pegar bicheira na... Então, não. Eu vou começar a pensar. Não, porque a gente joga logo, mata logo. Joga um álcool, dá três soprinhos. É bom que a gente agora anda com álcool gel, né? É, meu filho. Bateu, jogou um negócio, tá tudo certo. Nossa, mãe. Eu comprei uma cueca numa banca. Tem tanta coisa que a gente pega bicheira. O quê? Tem tanta coisa por aí dando bicheira. Nossa. Roupa é o de menos. Porra, eu tô cheio de bicheira. Recentemente, você fez o filme O Lucicrede Vai Pra Marte, que eu amei, tá? Queria falar pra tu. Quando tu fica chateada, já mandou muita gente tomar nos Anel de Saturno? Já. Não vou mentir, já mandei sim. Tá certo. Já mandei. Também tem muita gente que tem vontade de ir pra Marte e não voltar nunca mais mesmo. Tem muita gente. Vamos falar de nome? É famoso? Joga na... Não vai ser não. Ô gente, hoje em dia, achar metade da laranja é mole. É só você dar um match no aplicativo e tá resolvido. Agora, dificilmente você achar a tampa dos potes quando tu empresta. Cadê meu pote, Neide? Ô Neide! Estão lenta, gente. Cadê meu pote, 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 pote. Neide! Ok, obrigado. Os participantes terão 30 segundos para tentar achar a tampa certa do pote. Aquele que conseguir casar mais pote com tampa, ganha. Ê, que legal, ê, que dinâmico, ê, que brilhante. Tu tá recebendo, hein, seu puto? Pra ficar desse mau humor, hein? Ô... Sérgio, acha alguém com cara de pote? Qualquer pessoa, vai. Cara de pote? Pode deixar. Vem cá, vem, 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 vamos brincar lá. Vem. Ai, eu adorei, eu adorei. Ai, eu tava gostando pra ele te pegar. Ai, eu tô muito feliz, você veio, como é teu nome? Ramon. Ai, Ramon, como é que você veio de onde? De Campo Grande? Campo Grande. Ok, não precisa gritar. Ai, não, tem que gritar assim. É, dá um grito aqui, Ramon. De Campo Grande! Já me arrependi. Não, 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 essa coisa de Campo Grande, vem pra cá. Falar com a Fabi, brincar com a Fabi. Tudo bom? Tudo bom, Ramon? Um, dois, seis, vai, um, dois, foi. Peraí, já, peraí, 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 poxa! Não, 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 não quero mais, não quero mais. Não, não, não quero mais. É, querida, esse porra. Vai, Ramon, não dá mole não, porra! Pega o outro. Vai, Fabiana! Caraca, isso tudo é porra, não! Vai, Fabiana, vai perder. É, acabou, acabou, acabou. Quantos foram, foram três aí? Três. Três contra... Ah, porra, é de novo? Não, foi? Não. Isso aqui foi uma bagunça, caiu certinho aqui, ó. Sim. Caiu certinho, isso aqui foi... Sugando sujo, Ramon, na frente da Fabiana? Isso aqui tá na minha mão. Tu vim de Big Field pra tu vir fazer mentira aqui, poxa! Não, Ramon, tentou roubar da convidada. Pô, eu sei, por favor. Que isso, porra, Ramon? Tava a finzão de tu, porra, pensei que fosse transar contigo. Não, pelo... Não, que isso? Pô, Ramon, que vacilo! Não tem perder. Na vida não tem perder. Toma, Ramon, bateu. Querendo passar perto... Leva pra tua casa, mas vai levar sem tanta. Olha... Eu vou te beijar, você me beijar, nosso sonho de amor, nosso sonho de amor. Eu ia pedir, por favor, pro Três Pernas vir pra frente, pra assumir aqui a frente do balé. Por favor, vamos fazer... Por favor, pode começar a música novamente, que ele que vai puxar a coreografia. Nossos sonhos de amor, nosso gesto de amor, que me balança em mim, desperta sempre, sempre mais... Você tá completamente sincronizado, você tá vendo? Amanhã não tem cachê. Agora sim, vamos num quadro que foi estudado pela Universidade de Massachusetts, pelo físico Dolce Litz, Paulo Forte. Sabonete, homenagem. Se não tem 18 anos, se é menor de idade, não assiste esse quadro. Agora a putaria vai começar. Aqui, aqui, tava tranquilo. Tá? Certa aqui. Sabonete, homenagem. Se não tem 18 anos, se é menor de idade, não assiste esse quadro. Sabonete, homenagem. Ok, obrigado, obrigado, obrigado. Ô, Fabiana, Carla. Vem cá. Já dispensou... Dá uma chegadinha aqui. Claro. O que você quer de mim? Eu vou falar putarias. Já dispensou... É tão gostosinho. É tão gostosinho. Eu sou mesmo, depois no final eu te resolvi isso. Você já dispensou um contatinho de uma noite só, dizendo, isso não te pertence mais? Ai, chega a suei. Já, já. Já deu uma de Dona Cacilda com o ficante? Não teve nem conversa e já partiu pro beijinho, beijinho e pau-pau? Eita! Não, não, gente. Eu acho que tem que ter primeiro uma conversinha comigo. Com a Cacilda, eu acho que é beijinho, beijinho e pau-pau direto. Mas com a Fabiana, tem que ter... Não adianta querer acender fogueira de noite se não for graveto durante o dia. Eita! Pra mim, já não adianta me mostrar graveto, porque eu tô buscando a Tora. Eita, porra! Eita, baixaria desnecessária. Lá no Recife, tem muita praia. Tu já transou na praia e dois meses depois ainda estava saindo areia? Não, 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 não. Não, não, não? O quê? Não transou na praia ou não tem mais areia aí? Meu Deus, porque eu vim... Ai, meu Deus, porque eu não quero brincar mais. Já teve algum relacionamento Sessão da Tarde? Que sempre repete a mesma coisa, mas vale a pena ver de novo depois da malhação? Gente, você só assiste um filme de novo e só repete um livro se você saber que o final é bom. Isso aí é. Então... Então já. Vamos. E já fez o sexo Galvão Bueno? Aquele que você olha pro negocinho do teu parceiro e pergunta... Quem é que sobe? Gente do céu. Não, nada disso. Qual título de filme resume sua vida amorosa atual? Curtindo a vida doidada ou esqueceram de mim? Eu acho que curtindo a vida doidada, porque sempre. Curtindo a vida doidada sempre. O Brasil quer saber, não sou eu, tá, Fá? O tamanho do negocinho que te satisfaz. Eu vou puxando aqui na trena, Fá, e você vai falar... Ah, eita bom, querido. Isso aqui pra mim já dá prazeroso. Tá bom? Um, dois. Chegamos ao seis, chegamos ao sete. E subiu pro oito. Eita, nove, dez. E chegamos ao onze. Caramba, doze, treze. Sim, quatorze, quinze, dezesseis. Osso, osso. Osso. Não, é o seguinte. Não, é o seguinte. Explica pro Brasil. A pessoa vai falar de documento, não é tão... Assim. Não adianta ser, né? Falar pro lento. E ser fininho. Às vezes é da grossura da lata de doce. E é aquela coisa também. Ninguém vai pro churrasco pra comer só a carne, né? Tem o pão de alho, tem a farofa, tem a vinagrete. Eu acho que completa tudo. Agora, é claro que tem, pelo menos, que tem uma dignidade. Um paio. Pelo porra, me machucou. Não vou declarar mais nada. E com essa verdade pro Brasil, você conheceu um pouco mais de Fabiana Cala. Estamos encerrando o Sabonete de Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Esse quadro do Sabonete de Hemenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Gente, já tem resultado? Tem resultado da transformação. Meu Deus do céu, cadê? Vamos ver transformação. Resultado. Já transformou. Nada mudou. Essa criatura da cabeça assustou. Abre aí. O que é isso? Pai, ela é só dessa que fizeram com a menina. Porra, ela ficou o programa inteiro lá atrás pra não fazer nada. O que fizeram contigo? Mesunha, isso. Só fizeram tua unha? E tu sabe que no final eles pegam essa unha de volta, né? Não, não tô zoando, não. Porque não tem dinheiro, eles pegam pra botar a manhã na pessoa de amanhã. Não tinha nem um rabo de cavalo pra... Não é pra isso aí, né? Convidada vem aqui, vem... Ah, Fabiana Carla. Eu não tenho nem o que te falar. Vai, vai pro teu lugar. Fica com o Neuji. Mas tá linda. Tá linda, mas ela já era linda. Mas a sua unha, sinceramente... Ficou escândalo, só relacionou mais os olhos, né, amada? Pegou um cílio bom. Transformou o olhar. A Fabiana tá comprando... Ah, mulher, ela tá muito louca. Vai. Ai, meu zueiro. Vai, cacete. Entrega da pizza. Pode entrar, por favor. Entrega da pizza. Pateu aquela fome e vendeu muito a pizza. Vou pedir aquela pizza. Do sabor, a ostentação. Do pedido, uma surpresa. Tá mais em variedade. Do sabores pra escolher. E aí, qual vai querer? Eu aqui... Obrigado, Renan. Ok, obrigado. Fabiana, é o seguinte. Aqui a gente tem uma pizza com uma carinha feliz e uma pizza com a carinha triste. Eu queria saber pra quem do mundo você dá essa pizza com a carinha feliz. Tá? Aqui, pra você que tá em casa, essa pizza que ela vai dar pra alguém que ela escolher. Ela pode escolher. Porque ela é a convidada. E não você que veio de campo. Me dá uma pizza pra entregar. Amanhã eu vou usar, porra. Não vou te dar nada. Ou dá essa carinha feliz pra todo mundo que se vacinou. Isso. Muito bem. A sua função de escadão. Muito bem. Pensou no próximo. Se você não vacinou, tá esperando o quê? Pra tomar a espetada. Agora tem uma outra, por favor. A carinha é triste, tá? Isso daqui é triste, não é nervoso. Que eles fizeram errado na arte. Eu dou essa carinha feia pro preconceito. Pra todo mundo que é preconceituoso e não tem empatia. Toma! Chega, porra, de preconceito, porra! Chega com essa putaria desses preconceitos. Tudo pode. Quer fazer? Faz, porra, o que tu quiser. Se você tá na seca e a bomba do teu parceiro não enche tua caixa d'água, não se aperta. Usa a mangueira do vizinho. E a gente tá acabando o programa. Ah, não. Graças a Deus. Ah, porra nenhuma. Eu e a Fabiana tamo querendo meter o pé desde que começou. Porra, ela tem obra na casa, eu tenho obra na minha casa. Tem muita coisa pra fazer hoje. Fabi, eu amo aquele teu personagem, a Lucicrede. Eu amo. Tu consegue fazer ele sem estar com a roupa? Eu consigo. Ah, faz um pedacinho, por favor. Que eu amo. Vê, quando ela faz assim. Eu amo. Ai, seu Rodrigo, eu vim aqui falar com o Jeffinho, fila da mãe. Jeffinho, tu vai mais eu mais tarde pra gente ir pro pagode. Eu vou com certeza. Eu vou levar pro Eduardo, Ridoaldo, Marinetti, Francinetti, Jacielmozani, El Jansicrede. Eu amo. Eu amo. E é com esse talento que essa mulher vem pra cá, Fabi, que a gente termina o nosso programa. Tem mais algum recado, alguma porra pra falar? Pra falar no meu ponto? Não, era só isso. Eu sei que acabou. Eu vou pra minha casa. Fica com Deus. Sobe o som, pelo amor de Deus, gente. Vamos acabar lá pra cima. Vamos. O convidado tá esperando. Pelo amor de Deus. Dá pra você chamar o convidado? Eu não sei quem é o convidado. Mas como que você não sabe o convidado? Eu não li o roteiro, cacete. É o MC Levinho. Então vamos chamar junto. Não. Tá, tá bom. Vamos lá, por favor. MC Levinho! What's up, bro? Ai, não, 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 ele fez. Vai, não. Ai, cara, ele é muito gostoso. Obrigado, Lau, que esse trabalho bonito. Nossa, você é bem gostoso pessoalmente, né, cara? Eu imagino nu. Vamos lá, senta lá, por favor. É o quadro Vem Que Trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ok, ok. Tudo bom, Levinho? Muito obrigado por você ter vindo, viu, cara? Graças a Deus. Fiquei muito feliz. Obrigado eu pelo convite. Não, obrigado a você, cara. Tamo junto. Tamo, que dente branco, vontade de lamber teus dentes. Olha só, agora que tu tá famoso, cara, aquele vizinho que furava tua bola quando caía no quintal dele, agora encha tua bola e ainda te pede uma selfie? Opa, é desse jeito. E fala que era meu amigo de infância ainda. As pessoas falam, né? É, é normal, normal. Quer mandar um recado pros pessoal? Cretino, interesseiro. Já mandei pro teu vizinho. Obrigado, obrigado. Nada, eu sou muito gente boa. O funk do Rio é conhecido pela sacanagem e o funk de São Paulo pela ostentação. Por que a gente não junta os dois e ostenta a sacanagem? Boa! Dá pra falar de carro e falar que a gente transa dentro do carro. Tu já transa dentro do carro? Não, isso é... Não pode falar? Isso é muito íntimo, é lógico. Olha aqui, tu já foi muito, muito, muito pobre, que a tua geladeira era de signo de aquário, só tinha água. Só uma garrafa d'água, só uma garrafa d'água. Tu teve esse momento, cara? Normal, momentoinho da vida, né? Todo mundo, né? No momentoinho da vida, né, que nós passamos o perrequinho é pra desfortificar, deixar mais forte, né? Que bonito, hein? Mas se eu fui pobre, eu nem lembro. Esse cordão é de ouro, né? Graças a Deus, né? Não adianta invejar você que tá deschapeado. Aliás, tu teve aqueles cordão que tu tinha que esfregar com pasta de dente pra poder ficar brilhoso, tu lembra disso? Tu já teve? O meu eu pagava 15 conto e o bagulho parecia ouro. É mesmo? Mas o que tu pagava? 15, 10 conto? Não, eu comprava, às vezes eu comprava uns pingentes, tipo um crucifixo. Amava muito o cordão. Amava mesmo? R$8,99 foi o cordão mais caro que eu já pagou na vida. Sério, pô. Sério. O que que foi, Wely? Você quer falar? O que foi? Não, não, é... Já volta aqui e fala aquilo. Desculpa, é, porque essa noite eu tive um sonho muito estranho. Não, é até de sacanagem. É sério. Fala de sonho, não é que eu tô falando com o Líven, porra? Mas é que eu sonhei que eu tava botando um ovo. Agora, eu entendo o porquê daquela expressão, a galinha chorou. Agora, se fosse comigo, cara, quem ia chorar o ovo. A nossa produção separou uma foto do MC Livinho. E a gente vai ver se ele mudou muito com o tempo. Pode soltar no telão, por favor? Não, não. Ah, não tem telão. A gente é muito fodido, Livinho. Olha aqui. Ah, que fofinho. Qual a tua idade aqui, gente? Você é dona de casa, vocês da Praterra, pra ver o MC Livinho. A gente é uns 19. 19 anos, Jair? Mas você tem a cara de novinho aí, né? É isso que eu queria ouvir, cara. Você é louco, você é muito bom. Tá com que idade? Pode falar ou não quer falar isso publicamente? 19 ainda. 19 ainda, né? É melhor, melhor. Você tem uma música que se chama Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Tu pensou nessa letra quando tu viu uma senhora procurando o lugar preferencial no trem? Não, não, não. Você tava pensando em quê? Não, é... Tem a ver com sentar, né? Mas não é no banco do ônibus. Entendi. Você pode explicar? Esperando pro Brasil o que sentada estamos falando. Não, é... É... Entendi, entendi, Livinho, já entendi. Você não quer falar dessas coisas. Hoje tu é bombadão, né, MC Livinho? Quando tu era magro e te chamavam de MC Levinho? Piadinha ruim, né? Charlie, depois que tu lava as calcinhas, tu pendura no registro do chuveiro? Jefinho, para, tá? Eu não uso calcinha, não. Ah, eu uso, eu acho mó maneiro. Eu acho calcinha que parece sinuca, sabe, Livinho? Tu sempre fica tentando colocar rebola pra dentro. Ai, ai, Jefinho, pelo amor de Deus, foco. Eu tô com uma fio dental aqui na rebolinha sambando. Foco, Jefinho, foco. Vai chamar o jogo, já? Já chama jogo? Então, jogo, calcinha ou cueca, eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca. Pendura no registro para ver se ela cega. Lava a calcinha, lava a cueca. Pendura no registro para ver se ela cega. Lava a calcinha, lava a cueca. Ok, obrigado, 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 pagodinho. Charles, explica o jogo pra nós, por favor. Vou explicar. Não precisa de doutorado pra entender essa palhaçada, tá? Os jogadores vão tentar jogar e pendurar o máximo de calcinhas e cuecas nos registros do chuveiro. Aqui, ó, no registro. Aqui, ó, nesse aqui vermelho, tá? Nos vermelho. Registro. Ok, no registro. 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 Desisto. Ok, vai pra merda. Ah, que legal. Sérgio, escolha alguém na plateia, por favor. Alguém que esconde, que seca a roupa íntima atrás da geladeira, por favor. Aqui. Não tenho dúvida. Ah, ele é muito fofo. Fosso. Veio toda a Amazônia. Nossa, com a vontade de lamber tua careca. Cara, sério, me deu tesão, me deu, me deu mesmo. Porra, eu não posso ter tesão na tua careca, cara. Qual é o teu nome? Johnny. Johnny, tu vem de onde? Favula. Ai, todo mundo dá pra ver. O Livinho, por favor, o Livinho vai ficar aqui no colizu. Pode ficar no azul. Você fica aqui no vermelho. No vermelho, por favor. Bota aqui no pescoço. Vamos lá. Uma de cada vez, tá? Já dá uma calcinha. 20 segundos, hein? Um, dois, três, foi valendo? Valendo, foi. Foi. É no vermelho, tá? Vai, Johnny. Isso aí já foi. Aí, Johnny. Ó, isso já foi um. Livinho acertou uma. Duas. Duas. Vai, Johnny, tá mole pra cacete, hein? Vai, Livinho. Vamos lá, animado. Animado. Duas. Vai pela mão. Johnny, vai lá, Johnny. Vai, Livinho. Vamos lá. Vim. Acabou. Acabou, hein? Ok, ok. Essa não valeu. Empatou, Jefinho. Vamos lá, deixa eu ver. Porra, todo jogo do Livinho tá empatando? Um, dois, três. Livinho, três. Oxe, mas é aqui. É que não conta? Só conta o vermelho. Livinho, presta atenção na regra, porra. É só no vermelho, Livinho. Livinho é muito desconcentrado, cara. Um, dois, três. Ah, não, chega. Empatou de novo. Porra, de novo, gente? Pode tirar. Por favor, vai com Deus, tá? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Livinho. Vamos para o nosso quadro, um quadro estudado na Universidade da Chechênia, no professor, sempre de quatro é mais gostoso, é... Sabonete, homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, um sabonete em homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, um sabonete em homenagem. Se não tem 18 anos e é... Livinho, essa é a Pamela, minha esposa, minha parceira, minha companheira. Os funkeiros usam camisa de marca. Isso é um fato. É verdade que quanto maior o tamanho do jacaré, menor o tamanho da cobra? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver? Os animais podem ter tamanhos equivalentes? É, tem animal que se dá bem com animal, né? Tipo, o jacaré se dá bem com anaconda, né? Olha, fazendo uma propaganda aí, hein, Livinho? Vambora, vamos seguir. Livinho, vamos supor que a tua ex, que nunca depilava as partes baixas, agora tá sempre dando uma capinada por ali. Tu é daquelas pessoas que ficam dizendo quando eu cheguei ali, tudo era mato? Eu não posso falar nada porque eu não sei de nada de ex. Não sabe nada, esqueceu, tá certo. Passada é passada. Porque eu nunca tive ex. Ah, você nunca namorou, sério? É, quando eu namorei eu casei, né? Ah, você é casado? Olha, completamente, por que eu não pesquisei antes? Tá, casada há quanto tempo? Acho que vai pra sete, oito anos. Que barato. Qual é o nome dela? Bianca. Bianca, um beijão pra você, viu? Que mulher, que experiência. Ou, em relação ao seu documento, tá? O seu é tipo CPF, que você mostra o tempo todo, ou é tipo título de eleitor, que você só mostra de quatro em quatro anos? Depende pra quem mostrar, né? Tá, Bianca é direto. É, lógico. É, Bianca. Aí é o passe do ônibus, todo dia. Eita! Meu Deus, a produção tem talco? Eu quero um talco, porque ele deve estar esfolado, pô. Todo dia não aguenta o menino coisando, pô. Sou marolento, sou marolento. Marolento. Marolento não precisa de talco, ok. Vamos lá. Uma mulher Kama Sutra é aquela que tem uma pepeca do mal e gosta de uma picada fatal? É essa mesmo. É essa? É essa mesmo. Justifique. Porque é o seguinte, uma mulher Kama Sutra é uma mulher Kama Sutra que ela gosta de várias posições, né? Então, se ela gosta de várias posições, automaticamente ela já é mais vivida. Já tem a pepeca do mal. Então, né, ela já tem uma pepeca do mal ali, né? Mas só que ela não sai dando pra qualquer um a pepeca do mal dela. Então, ela espera a picada fatal do cara. A picada fatal. Ah, gente. Que trabalho. Não, uma salva de fala. Eles foram o cara importante pra ter a picada fatal, entendeu? Não, eu tô chocado, Livinho. Você tem uma argumentação que é muito bizarra. É filosófico. Vamos de jogo agora. Cadê meu pote, Neide? Oh, Neide. Cadê meu pote, 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 pote. Virou a tia do pote agora? Pode explicar o jogo, por favor? Os participantes vão ter que casar o maior número de tampa com o pote, tá? Mas tem que ser a tampa certa pro pote certo. Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor. Ih, que alegria, que dinâmica. Que coisa sensacional, Jesus. Ai, tu tá um cumagro tão... Ai, um cumagro absorvido pela vida, depressivo. Olha aqui, ô, Sérgio, faz um favor, escolha alguém que congela o bolo do aniversário dos outros pra usar no seu. Todo mundo aqui. No seu, não no seu, não da pessoa. Vamos jogar com a gente, gatinha? Ah, eu queria falar com ela, tá mó tempo falando comigo, irmão. Olá, Nataliana. Livinho, foi por aqui com nós. Tudo bom? Qual é teu nome? Fabiana. Fabiana, tu vem de onde, Fabiana? Bavuna! Pra você entender como é que funciona, né? Quem fizer mais pote, completado, entendeu, Livinho? Entendi. É mole, né? Normal. Tá? Tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Vamos lá? Tá com o tempo aí? Charri? 20 segundos. 20 segundos, ok. 1, 2, 3, foi. Valendo! Foi! Vai, 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 não dá mole não, Livinho, porra. Chega de empatar, hein, gente, ó. No meu Deus. O que que eu achar? Porra, toda hora empata jogo? Errou, errou, Livinho. Tá dando mole, hein? Vai, Fabiana, cadê a doca da Fabiana? Ali lá! Cadê a doca da Fabiana? Vamos lá! Vamos lá! Vai, Fabiana! Ei, vai acabar, hein? Vamos lá! Vai acabar, hein? Vai acabar, hein? Vamos lá! Acabou! 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 Tá bom, Livinho. 1, 2, ah, não, não tô acreditando que... Ah, não, porra. Quantos, Livinho? 1, 2, 3. Quantos? 1, 2, 3. Ah, porra, isso é sacanagem. Ele tá empatando todas, assim. Porra, toda hora empata, gente. Mas eu dou um tempo pra ela. Não, eu vou dar um pote. Vem cá, me dá aqui, por favor, Pam. Isso aqui, na verdade, é uma tampa universal, tá? Ela serve pra qualquer pote pra você, tá, Fabi? Obrigado! Isso aqui é um potinho pra você, tá bom? Obrigado. Tá bom, vai lá. Fica com Deus. Um monte de coisa, hein? Tá ganhando um monte de coisa, Livinho. Vamo lá. Gente, vamo tirar o... Deixa que eu tiro. Arrasou, arrasou. Vamo, 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 vamo. Cadê meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote? Agora, assiste agora o que eu mais esperava, o momento da pitição. Bateu aquela fome e não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza do sabor ou expectação. Pega a trena. Pede uma surpresa, tava sem varia. A trena. De dois sabores pra escolher. E aí, como vai querer? Bateu aquela fome e não tem muita opção. Só um chantinho entregador. Eu tô pedindo a trena. Porque eu fiquei curioso pra saber também qual era a medida do seu piu-piu. É... Eu também. A trena tá aí, por favor? Pode entrar alguém, por favor? Muito obrigado. Tô curioso também. É, tô curioso. O Brasil me perguntou. Ah, aquele entregador do programa. Também queria saber como é que é pra competir com o Livinho. Pra saber quem tá ganhando. Vamo lá, por favor. Quando chegar na tua medida, você pode falar. Tá bom. Estamos trabalhando com 10, 13, 15, 18. A medida do Livinho, 19. Chegamos a 20. Ganhou do Livinho? Eita porra! Do nada, hein, cara? Vai lá, pode embora. É mentira, tá? É a caô dele que eu já vi nu, ó. Ele quis falar isso só pra competir contigo, Livinho. Ah, bobeira, né? Olha só, é o seguinte, Livinho. Aqui a gente tem uma pizza com uma carinha feliz, tá bom? Vocês podem ver. A gente quer saber quem no mundo você quer dar essa pizza. Ah, eu ofereço essa pizza para tal pessoa, ou para tal coisa, para tal situação. Eu ofereço pra minha mãe. Pra tua mãe? Como o nome dela? Brigida. Brigida, um beijo pra você. Que filho mais fofo, Brig, que tu fez, hein? Parabéns. Aqui a gente tem uma pizza com uma cara de raiva, de ira. Sei lá, o que que tu escolhe. Pra quem você oferece no mundo essa pizza? O Covid. Muito bem. Parabéns. Não, tá tudo certo. Você que manda, Livinho. Na verdade, a gente se manda com isso mesmo. E a gente quer... A gente tá chegando ao final do programa. Não, não. Ah... Não, eu sei que você vai voltar pra casa, tá doido pra encontrar Bianca. A gente tem um momento de reflexão pra você levar pra tua vida de pobre. Pobre nasce de nove meses, porque a partir de dez meses já tem juros. Oh oh oh... Sorri o coração tá filmando. 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 Estamos começando mais uma putaria do programa Partiu Subúrbio! Se você comprou o pay-per-view Pra assistir nós 24 horas Tudo deu mole Porque o nosso programa só tem 24 minutos E se você quer ver um reality radical Acompanhe o meu cartão Porque ele tá sempre no limite Afinal de contas As coisas estão no olho da cabra E para de assistir reality Pra ficar vendo briguinha Vai no churrasco da família Porque ela tem tiro, porrada e bomba Eu já vi Para de enrolar Abre espaço para os convidados Afinal de contas Seis corpos não ocupam o mesmo espaço Não, isso que eu tô no fone Na minha kitnet lá de Madureira Eu botei sete pessoas de bar no dedão Vamos logo antes que eles comecem A falar mal da gente lá no confessionário Pode falar mal, eu tô cagando Tá, porque nesse programa Eu não sou o big boy Mas eu sou o líder, cacete Pode chamar os convidados Eu vou chamar Pode entrar, exalta samba Não, não, não Eu sei que não é Mas eu tô querendo exaltar o samba dos caras Porque é o grupo Crary Se eu tô contigo eu só penso no ar Se eu tô com ela eu só penso em você Vem contigo pra gente salvar Tô com ela com o que tem que ser Porra, gostoso, cacete 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 Por favor, gente Fica à vontade Ele senta ali naquele banco Três sentado Aí fica dois em pé Aí um fica Sarrando ali E ele quer ficar no meu lado Não, tranquilo Porra, quer ficar Pode ficar Entra ali, Magão Quer sentar aqui no meu colo? Não Qual o problema, cara? Eu fiz teste de covid, que isso Eu tô tranquilo Chegamos ao momento do vem que trem Vem que trem, vem que trem Ok, ok Craryô Você fica bolado que chama Craryô Você fala Porra, eu tenho nome, cacete Eu não sou o Craryô Eu sou o Magal do Craryô Isso te irrita? Você fala Porra, Craryô Não, eu tô acostumado Tá acostumado? Te irrita alguém? A pessoa esquece o nome Fala, Craryô E dá um tchau Eu não ia responder Você fala Craryô, eu não sou Craryô, porra Porra, quem chama de Craryô É o Magal Vou apresentar um a um, por favor Para os pessoal Não chamar nunca mais de Craryô, tá? É Magal Magal Boiú Boiú Melete Benete Melete Melete Que rima com boca É, vai ser Branco Branco Flávio Homero Flávio Homero E ele tem sobrenome Ele não tá de bobeira Porra, Flávio Homero Vontade ou Lamento Erdente Juninho de Jesus Juninho de Jesus É abençoado Olha aqui Pagodeira é igual copo de cerveja Passa na mão de todo mundo? Caô Caô? Fofoca Fofoca de quem? Ah, de pouco Ah, porque tu mandou em uma fofoca Com tanta vida É caô, porra Você é caô Tu tem ex-mulé Fofoca da irmulé Ex-mulé faz fofoca de tu? Faz ex-mulé Mas você tem ex-mulé? Tem Quantas? Uma só Uma só? Por que uma só? Tipo, uma só Eu, por exemplo, tenho sete Sete ex-mulé Mas tu tá em outro patamar Então já vem do pagode Porra, cara Ontem, tá de lamber teu tupete Olha aqui Quem bebe mais aqui no grupo? Branco, Flavinho, Juninho Eu que bebo menos Quando tu bebe Tu já tem problema de prostitude? De prostitude Ah, tu vai meter esse caô agora, cara Que nunca rolou de broxar uma hora Não, mas com bebida não Ah, para de caô, cara Quem nunca broxou, meu irmão Com bebida é o contrário Seis, todo mundo já broxou, não já? Ah, o Magal foi Ah, broxou Com certeza A bebida da liga Não, com certeza, cara A bebida, ela interfere muito no bigulinho Olha aqui O que que é mais desesperador? Tá no mercado e ver as compras passando do limite Ou tá do outro lado da rua e ver o ônibus indo embora? Acho que é a compra, a compra Fazer as compras? Mas vocês não tão passando mais esse aperto, né? Para de caô Que vocês tão no sucesso Vocês pegam ônibus aí, anda? Do ônibus a gente não tá pegando Mas na compra a gente tá fazendo Olha, querendo milhar os pessoas Não, não, não Eu pego O que é isso? Ele falou no ônibus a gente não tá pegando No ônibus a gente não tá pegando Mas na compra a gente tá fazendo E tá um sufoco Tá sufoco, né? Porque tá muito caro o arroz, né, cara? De afirma Porra, o feijão Só um instantinho Ele tá vendo que eu tô batendo o maior papo com os caras Porque tá na hora de chamar o jogo Aí tá o diretor aqui me enchendo o saco Porra, tem dia que tu enche o saco mesmo, brother Qual é o jogo, porra? É, não, é praticamente isso Encher o saco Encher o saco Então você é o vencedor, porra Tá decidido Tu enche o saco do cacete, porra O que que foi, direção? Vai tomar você, porra Tu tá vendo que eu tava conversando com os caras? Porra, no teu Mete no teu Porra Pra chamar de qual jogo? Chamar o jogo aqui, ó Quem dorme sonha, quem trabalha conquista Isso Se não fechou, é hora do corre lá na pista Quem dorme sonha, quem trabalha conquista Ok? Charles, explica o jogo, por favor, pro especial do Crariô Os participantes terão que colocar e recolher o maior número de saquinhos de bala Nos retrovisores dos carrinhos O vencedor é aquele que recolher mais saco E leva um brinde deprimente Ô, Sérgio, faz um favor Escolha uma pessoa que tem habilidade de manusear um saquinho O pessoal que tem cara de correr atrás de saquinho até hoje, viu? Ah, é? É Magalto, se incomoda de brincar com a gente? Se incomoda de brincar com a gente? Fantástico Sim, eu peguei um aqui pra brincar com a gente É Fica aqui, por favor? Quem é? Opa, tudo bem, cara? Fala um pouquinho mais alto por causa da máscara Fala aí, fala aí Fala aí E aí, e aí, e aí, e aí Você vem de onde? Santa Cruz Santa Cruz Entendeu como é que funciona, né, cara? Você vai brincar aqui com o Magal? É, vamos lá, então Um, dois, três, vai lendo Vai, Magal, não dá mole não, porra Vai, vai É tudo de uma vez Não, não, reto, reto, reto Vamos botar um saquinho, Magal Ah, não pedi nada Corre, vai, corre, Magal Coloca na linha reta, Magal Coloca na linha reta, Magal Depois tu volta no zigue-zague, Magal Magal tá completamente chapado Volta, Magal Vai, Magal Agora tu recolhe Não, recolhe Agora recolhe Agora recolhe, corre É, recolhe Eu vou botar o zigue-zague Eu vou botar o zigue-zague Vai, agora eu vou botar o zigue-zague Botar o zigue-zague Ganhou A quem ganhou Meu Deus do céu Olha aqui, cara Não, que para, porra Que conquista, né, brother A Pamela Veio com o saquinho de doce Tá, muito obrigado Pô, me lançar as palavras pra Pamela Por favor É, você lê aqui, por favor A frasezinha que a gente tem O nome do jogo, por favor Quem dorme sonha Quem trabalha conquista Cara, que vozeirão, né, brother Porra, eu fico imaginando você fazendo amor, cara Eita Como é que é Faz um pouquinho Só pra eu ver como é que é você na hora do ato Como é que é Não, aqui não, aqui não Só pra eu ver o áudio O áudio Não, melhor não Melhor não Ele deve ser muito mais Depois eu te conto Depois eu te conto Deve ser muito mais Da tosse do final Ok, gente, vamos Eu só tava reproduzindo essa coisa do ato Pra vocês tirarem o jogo, porra Era só pra enrolar Vai mudar tua vida, garota Tá completamente louca Gente, e falando de transformação A gente separou uma foto antiga de vocês Misericórdia É, a gente vai ver se vocês mudaram muito com o tempo É, a gente vai soltar Solta no telão a foto do Não tem telão, não tem A gente é fodido mesmo A gente só tem a foto aqui Você parou, cadê? Você que tá em casa Vendo aqui com seu marido Você que perde o tempo Vendo o programa Porque o marido tá broxa E você não tá mais transano Isso daí é mais ou menos Que idade? É quanto tempo atrás que tem isso daí? Uns 10 anos 10 anos? 10 anos Mas o que vocês fizeram de lá pra cá? Teve gente que fez harmonização Botou coisa no dente Tu botou porcelana Nossa Tá igual aquela bala bem táxi Os que raspam a cabeça Vocês raspam tudo? Eu raspo Geral Tu raspa tudo? Menos o sistema Cistema traseiro O sistema fica cabeludo Eu entendi você falando Menos na cisterna Eu parei Porque cisterna É onde leva a reserva? Menos lá atrás Menos lá atrás, né? Agora a frase A frase que vocês dizem mais é Dá pra pagar com os stories Porque pode falar Tem muita permuta aí? Tem Muita, né? Esse cordeiro é permuta? Não, esse aqui é... Tu comprou mesmo? Esse dente aqui foi permuta Ah, foi mesmo? Claro Quantas stories tu fez? Quantos feed? Ah, eu fiz uns seis, sete Tá, e se eu pedisse pra você divulgar meu pênis? Pega aqui, por favor Tens olhos da sua Mó vacilão, nada a ver, porra Mó vacilão, mó vacilão O que é, porra? Ele pegou meu pênis na hora É o próximo quadro, né? Já tem jogo, porra Que saco, cara Olha aqui Então vamos lá no Partido Subúrbio Tem o Enchendo o Pote Não Não, não, não Gente, qual o jogo? Eu não sei, porra Vocês falam se você... Eu que bebo, o que tu bebe Quem que tá doidão? Porra, mas tem que falar o nome do jogo certo, cacete Abre a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta, piloto Motorista Preciso te dizer O botão tá quebrado Vai ser da futebol, cara? Para que eu quero descer O meu ponto Era aquele lá atrás Eu já tô muito atrasado Para eu não aguento mais Motorista Ok, por favor, Charles Explica o jogo lá pro pessoal Nesse jogo os participantes vão ter Que um de cada vez Ir puxando a cordinha Para ver qual a campainha Que está funcionando A campainha que tocar primeiro É a campainha vencedora Ei, que legal E aí na Pratec tem experiência De usar o botão do ônibus? Ah, isso aqui tem cara De que vê uma campainha Mete a mão Eita, vem pra cá Vem pra cá Porque você deixou o celular Tá falando que a gente vai pegar teu celular? É Vocês têm um olho lá Vocês, sinceramente Qual é teu nome, parceiro? Pô, que maneiro, José Porra, tem um sorrisão Você sorriu com os olhos Maneiro, né? Não, tô falando sério Porque hoje em dia Com o negócio da máscara A gente tem que sorrir com os olhos, né? É verdade Tu sorriu com os três? Não, só com os olhos mesmo Eu sorri, porra Agora eu tô sorrindo, ó Tô cargalhando Olha aqui José, por favor Vai lá pra trás, por favor, tá? Você entendeu como é que funciona, né? Entendi Vamos lá, foi Um, dois, três Valendo, foi Vai Primeiro foi Ok, errou Você Vai, José Ok, errou Vai, você Ok, errou Vai Ok, vai Ok, vai Ok, vai Ok, vai Tocou, ganhou Caraca, caramba Vocês não ganharam uma, hein? Pô, a linha acertou de novo Sorrida, então Quer o teu prêmio? Ué, mas não mudaram nada, você? Porra, Deus O que que fizeram, você? As unhas Ah, só mudaram a tua unha Sua unha Porra, tá de sacanagem a produção, né? Não tiveram dinheiro pra fazer uma escova Não fizeram uma coisa Você quer mandar um direct pro contadinho? Hã? Um direct pro contadinho Você tem um contadinho? Você tá ficando com alguém? Tá casada? Como é que tá? Maridinho, 26 anos 26 anos Ainda transa? Estou curando Não Não mesmo? Qual o nome dele? Wagner Wagner Acordem, porra 26 anos Qual foi a última vez? Ih, pensou Pô Wagner, toma vergonha na puta dessa cara A mulher tá com a unha nova Coitada Chegaram os recebidos pro grupo Clariô Ok, entrega da pizza Por favor Ok, muito obrigado Muito obrigado, Renan Pelo seu trabalho, viu? Trabalho bem bonito Antes de ontem a gente já fez a medição Do seu membro Hoje não precisa mais A gente mede todo mundo do programa É uma regra O meu já tá medido também Não, não vou te falar não, Magal Não olha aqui esse olhar de curiosidade, não Tá bom? Que eu sei que foi lá Ai, qual é? Qual é? Aqui é o seguinte, gente Tem uma pizza com uma carinha feliz E uma pizza com uma carinha triste A gente quer saber Pra quem vocês dão Essa pizza carinha feliz Pode escolher qualquer um No mundo do Brasil Se quiser cada um Dá um também Não precisa dar tudo de grupo Não, gente Tudo é no grupo Mas na hora de fazer uma suruba Ninguém faz Pra minha mãe, então Pra tua mãe Tá bom, ok Os filhos Putas, filhos As fãs, Cadê? As fãs, ali A mulher falou as fãs As fãs do Clariot As fãs do Clariot Agora, por favor, carinha triste Vou por esse preço Desgraçado da gasolina Que tá hoje no Brasil Preço, tá foda Porra Porra, tá foda Tá foda A gente não tá indo pro motel Pra poder economizar Tá ruim O que? Tá caro pra cacete Você paga um motel Você paga uma coisa Você paga comida E a comida Não dá Eu tô indo pro motel De bicicleta Gente, eu tenho uma mensagem Final pra dar pra vocês Que é a seguinte Há três coisas na vida Que jamais volta O preço da passagem A tampa do pote E a tua virgindade Até porque Desembrulhou o pacote Não tem como fechar Sem usar Durax É isso aí, gente Refrate nisso na tua casa Mas a gente não vai terminar Com essa reflexão, não A gente vai terminar Com o grupo Clariot Cantando porque Era o combinado Que eles cantavam No final, porra Solta o som, DJ Deixa eu te contar O que ia acontecer Quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida Tava ali Não há hora de estudar E aqui eu quase nunca vou No final, porra E aí O que ia acontecer?